Você tá chegando aí no vídeo pessoal, fica no vídeo aí Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha aí pessoal, fizemos aqui a melhor armadilha mais poderosa para pegar animais selvagens Fica no vídeo aí pessoal, você vai ver pegando ao vivo aqui pessoal, nessa armadilha aqui ó Fica aí no vídeo aí ó, não sai do vídeo não E não esquece também de já comentar, compartilhar e deixar um joinha aí pro seu amigão do peito aí Pra fortalecer o canal, pra nossa amizade ficar ainda mais fortalecida aí Olha aí pessoal, fizemos essa armadilha aqui pessoal, essa armadilha pega qualquer animal, até onça pessoal Até onça que cair aqui dentro pessoal, pega Eu vou fazer aqui pessoal, vou explicar pra vocês aqui, vou fazer um vídeo aqui bem rápido aqui Para vocês conseguirem assistir todo pessoal O vídeo vai passar de 8 minutos viu, 8 minutos pra baixo aí pra você assistir tudo aí Pra você fortalecer aí o canal aí Não esquece pessoal, deixar a notificação pessoal, o sininho aí de notificação Para que os vídeos pessoal, vai aí, todos os vídeos que eu fazer vai aí pro seu Olha aí pessoal, aqui a armadilha aqui pessoal, para pegar animais selvagens pessoal Aqui a armadilha top aqui pessoal, ó É só armar assim pessoal, ó O bicho entra lá dentro, morda risca pessoal E aí ó, tá vendo ó, pega qualquer bicho aqui ó, até onça que pega Vocês vão ver aí pessoal, pegando aí ao vivo aí, agora eu vou armar aqui para vocês verem viu Fica no vídeo, tem muitos animais pegando aí ao vivo aí para vocês Olha aí pessoal, armei aqui para vocês verem pessoal, aqui ao vivo viu, vocês vão ver caindo bicho aqui pessoal Pegando bicho aqui selvagem aqui ao vivo aí ó, ao vivo e a coisa aí Olha aí pessoal, ó, o bicho vem aqui pessoal, ó Tá vendo? Mordeu a isca, caiu Fica aí no vídeo ao vivo aí ó Tem a câmera aqui pessoal, ó Eu coloquei a câmera aqui, tá vendo ó A câmera aqui vai pegar aí ao vivo aí O bicho pegando aí Nessa gaiola aí pessoal, que eu fiz isso aí ó Fica no vídeo aí pessoal Vocês vão ver ao vivo aí A melhor armadilha mais poderosa Para pegar animais selvagens pessoal Não esquece de ativar o sininho aí Viu, dá uma força aí para o seu amigo Dá um combustível a mais aí para fortalecer a nossa amizade Fica ao vivo aí Fica aí, vocês vão ver ao vivo Você que está chegando aí no vídeo pessoal Fica no vídeo aí, vocês vão ver animais aqui ao vivo Pegando na armadilha Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha aí pessoal, fiz a melhor armadilha aí pessoal Para pegar animais aí ó Fala aí pessoal, se vocês conhecem esse bicho aí pessoal Comenta aí se vocês conhecem qual animais é esse daí pessoal Essa armadilha aí pessoal Pega qualquer animal que eu fiz isso aí ó Qualquer animal Onça, raposa, teiu, teiju, lagarto O que cair aí dentro pessoal Ela pega viu, essa armadilha aí é uma armadilha top A melhor armadilha para pegar animais aqui na natureza Olha aí pessoal, esse bicho aí vai cair aí pessoal Não saia daí não do vídeo aí não Não saia do vídeo aí não pessoal Vocês vão ver pegando esses animais aí Incrível aqui na natureza Viu, no sertão, no destino Aqui tudo é real, nada é feio Que aqui é só ouro Não esquece pessoal, deixa nos comentários aí Me seguir aí Compartilhe com seus amigos Não esquece de ativar o sininho Aqui tudo é real, nada é feio Que aqui é só ouro Você está no canal certo Vida no certo Então no destino Depois pessoal Vou mostrar para vocês pessoal Passo a passo Como eu fiz essa armadilha aí pessoal A melhor armadilha para poder pegar animais aqui na natureza A armadilha que deu certo pessoal Pode fazer que dá certo Olha aí pessoal Comenta aí que animais é esse daí pessoal Olha aí, ele vai cair aí na armadilha Olha aí Olha, ele entrou agora na armadilha Aí ele vai comer a isca Ele vai comer a isca aí pessoal Dá uma força aí Dá um gás a mais aí Dá um combustível a mais para o seu amigão do peito E se inscreve no canal Se inscreve, compartilhe, comenta Aqui tudo é real, nada é feio Que aqui é só ouro Fica no canal aí Que vocês vão ver aí Essa melhor armadilha para pegar animais aí Esse animais caindo aí na armadilha aí Aqui pessoal Os animais estavam comendo meus ovos Pessoal, comendo galinha Aí eu fiz essa armadilha aí pessoal Pode fazer aí na sua residência Que dá certo, viu Eu já fiz aí armadilha de cano Já pegou tio Né Vai aí no meu canal Aí você vai ver a armadilha aí Pegando tio aí De cano No PVC Olha aí pessoal Ele está disfarçando um pouquinho aí Ele está comendo ali já Ele está comendo uma isquinha Que eu coloquei ali Olha para vocês verem ali Está comendo Daqui a pouco Ele vai cair na isca Essa armadilha aí Vai cair aí Não esquece pessoal Deixar seu comentário pessoal Ajuda muito Fica no canal aí Você vai ver os animais aí Armadilha pegando aí os animais Ao vivo Ao vivo e a cores Passo a passo Olha aí pessoal Vai pegar esse animal aí pessoal Comenta aí Que animal é esse daí Não sei se esse daí Estava comendo meus ovos pessoal Os animais aqui pessoal Come ovo Come galinha Aí eu fiz essa armadilha aí Para pegar esses animais aí Pode fazer Para dar certo Que é a melhor armadilha Para pegar animais Vai no meu canal pessoal Tem muitos vídeos aí De roça Animais Natureza Plantação Tem muitos vídeos aí pessoal Dá uma força Um gás a mais aí O combustível Para ser um amigão do peito Olha aí pessoal Ele vai começar Ele vai morder a isca agora Vai morder Morder a isca E vai cair Essa armadilha aí Aí vocês vão ver aí Aqui é ao vivo Viu É ao vivo Você está ao vivo Aqui no canal Vida no sertão No nordestino Olha aí Ele vai morder a isca Olha lá Caiu Está vendo Ele ficou preso aí pessoal Olha aí pessoal Acho que ele vai sair pessoal Pelo aquele buraquinho ali E pessoal Deixar um buraquinho ali Acho que ele murcha o pelo pessoal E sai Está vendo Ele vai conseguir sair aí pessoal E vai embora Mas vou tampar esse buraco aí E vou fazer a armadilha aí A melhor armadilha para vocês Passa a passo Tchau Fica com Deus Um abraço Do seu amigo